Aô, os meninos começando mais um Vida Rústica Pra você que não me conhece, sou o Matheus Braga Competidor em touros, investidor em touros genéticos Os meninos, hoje estamos começando aqui mais um Vida Rústica Esse canal pra você que gosta de rodeio, beleza? Gosta da vida sertaneja Estamos aqui na nossa arena Vida Rústica E é o seguinte, os meninos Vamos aí trancar os touros de rodeio Cadê eles? Quero pra eles estarem aqui Os bandidos malvados, sem pergunto Perdi os boi Que era pra estar aqui Momentaneamente eu não sei onde meus touros estão E isso não faz parte do script Do roteiro Desse vídeo Porque eles estavam aqui até antes do almoço E o espaço aqui é curto Então se tem alguma coisa errada Eu vou ter que investigar esse caso Mas Vamos tratar deles Agora é dois conteúdos É encontrar eles e tratar deles Quero agradecer todo mundo aí Que fez sua doação de alimentos aí Pra Santa Casa de Itanabi Aqui no nosso evento Estaremos fazendo a entrega amanhã à noite Sexta-feira às 7 horas da noite Beleza? Que é o dia que tá saindo esse vídeo Esse vídeo sai às 11h da manhã E às 19h da noite Estaremos lá na Santa Casa de Itanabi Fazendo a doação Beleza? Vamos aqui tratar dessas galinhas Para elas parar de ficar chiando nossa cabeça Vamos procurar os touros de rodeio E colocar uma raçãozinha boa no coxo pra eles Vamos preparar aqui agora a ração com um suplemento muito top É um suplemento que eu não vou anunciar qual é Porque o pessoal não me patrocina Mas ó É tops menino Essa composição aqui Ela ajuda a engordar o gado Não só engordar o gado Como também Ajuda na disposição Melhor dos touros de rodeio Certo? Então É um suplemento Que até o pessoal de academia utiliza Só que eles não sabem que é o mesmo suplemento Que a gente utiliza no rodeio Tá? Não vou falar o nome disso aqui Porque senão tem gente que vai lá na pecuária Comprar isso Pra tomar E eu não vou falar o nome também Porque eles não me patrocina Menino, tô confiando que esses bois Vai tá dentro do curral Vamos ver se eles tão lá Se não tiver lá Fudeu Fazer alguma coisa aí Procurar eles em algum lugar Tem pasto, né? Mas Por que que eles tão fechados No pasto pequeno? Eles tão fechados no pasto pequeno Por causa Que o boi do vizinho Antes do rodeio Quebrou tudo Quase acabou com a minha vida E agora Eu tô trabalhando na Eco Power De vendedor E Eu não tinha tempo Antes do rodeio Pra poder arrumar a cerca De novo Pela sexta vez No mesmo mês Mas A gente vai Desempenhando Na melhor maneira possível Fazendo O que dá pra ser feito Na melhor maneira possível O que é que dá pra ser feito? Dá pra matar o boi do vizinho? Não dá Dá vontade? Dá Mas não vou matar o boi do vizinho Então O que que eu vou fazer? Vou fechar meus bois O boi no pasto pequeno E tentar conversar com o vizinho Pra ver se ele não ajuda eu A fazer a cerca Ver se ele não some com esse boi Que só me dá dor de cabeça Pra mim e pros outros vizinhos Porque esse boi Ele já tá muito erado O problema não é ele ter boi O problema é ele ter esse animal específico E esse animal específico Já tá muito velho E o animal muito velho Ele começa a dar muito problema A não ser que ele esteja trabalhando Que aí ele gasta a energia dele Trabalhando Ah menino Já deu bom já Cheguei aqui E os touros estão fechados Minha mãe já fechou os touros De rodeio Ô Maikinho Romano Olha o teu laço aqui Esqueceu o laço Os tropeiros Esse laço aqui Salvou nós Se não fosse esse laço aqui Não tinha carregado a onça Que quebrou todo o meu curral Se você não acompanhou Os outros vídeos Olha lá atrás aqui Não é o boi não Tô falando da porteira Quebrada no chão Trouxeram um boi aí Pra testar se o meu curral era bom Bom Meu curral é bom Mas meu curral não é de ferro De ferro muito grosso Então Vocês já sabem Olha o bandidinho aqui embaixo Ah preguinoso Que que você quer Dá um alô pra galera Dá um alô pra galera Dá um alô pra galera Dá um moleque Esse aqui é ração Se é interesseiro Ah bandido Sai fora Olha o Zé Comé Rapaz Enchendo o saco Para o Zé Comé De encher o saco Esfregando em mim Rapaz Querendo ração Vira um homem Ó Para de ser Olha que filho de vaca Cabeçada Querendo ração Bandido Tá grosso Esse bezerro Graças a Deus Olha lá Gente Ter curral bom É uma coisa Mas ter curral Pra fechar Aquele tipo de onça Não existe Não podia ter trazido Um trem daquele lá Que quase acabou Com o meu evento Ó Só lance de ferro Desse aqui Ó o que que ele fez Com lance de ferro Só esse lance de ferro Que 850 real Pesquisei o preço Agora Antes Na época que eu comprei Era 650 Aí Depois passou Para 750 Hoje Você vai fazer Um lance de ferro Desse É 850 real 850 real Olha isso Que fez Eu quero o meu dinheiro Eu quero Vai Olha aqui Falei para trazer Boiada caseira Pediu a oportunidade Falei para trazer Boiada caseira Trouxe Aí ó Boiada caseira Que a boiada caseira Fez Olha esses boi Querendo ração Ô Zé Colmeia Sai de cima Rapaz Preguinoso Tô virando os coxos Que tirar a silagem Veia Moiado Tirando a silagem Veia Moiado de chuva Do coxo Fica enchendo saco Rapaz Sai pra lá Zé Colmeia Sai pra lá Rapaz Tem que ter as manhas Se tiver as manhas Não entra não Essa é a restrução Do profissional Aí ó Boiada Boiada Ô bundudinho Vem cá Aqui ó Aqui ó Espalhar aqui Aperta Olha o terror O terror chegou O terror chegou Quem já ouveu Essa música Entendeu Aí ó Vai estrela A lua cheia Está no céu Brilhando É menino Vamos que vamos Daquele jeito Quebrou o curral Mas graças a Deus Tem conserto Fico chateado Mesmo É da situação Tipo assim Eu fico chateado Gente Aqui pra vocês Entenderem essa situação Eu fiquei chateado Do lance de ferro Sim Mas não é nem Tanto o lance de ferro A situação é que eu confiei Num amigo Falei ó Traz boiada Que está acostumado Boiada caseira Vai ter som Vai ter pessoa Entendeu É multidão É muita energia Dá de noite O animal já Já fica assustado Já é diferente Se for um animal novo Vai ficar muito assustado Vai dar trabalho No fundo do curral E é evento Gente É evento Ah mas é um bolão Se foda É um rodeio Tem público Você tem uma responsabilidade De trazer O melhor animal Pra você não queimar O seu nome E não queimar O nome do evento Entendeu Tem o nome do evento E tem o seu nome Fora isso Foi um rodeio Que a minha empresa Empresa Vida Rusca Hoje em dia O Vida Rusca Não é um canal Uma empresa Que tem um canal No Youtube Entendeu E aí Você traz um animal Desse A situação Que o animal Desse cria Durante o evento É deselegante É feio Eu vou E peço pro cara Falo pra todo mundo Só traz Boiada caseira Ele não foi o único A trazer boi e chucro Entendeu Teve uns caras aí Que trouxe boi e chucro Teve certas situações Que aconteceu Que eu sei Eu não vou nem brigar Com as pessoas O que vai acontecer É No próximo evento Não vai trazer Entendeu É só isso Só isso E é o seguinte Eu não vou gastar tempo Batendo boca Com o marmanjo não Porque Ó Aqui é o seguinte Você faz um rodeio Você faz um rodeio Você defende Sempre Durante anos Que o rodeio São bons tratos Aí você traz Um boi desse aí Você precisa ser Um pouco mais Agressivo Com um animal desse Não maltratar Maltratar não Um pouco mais Invasivo Com esse animal Vamos falar dessa maneira Pra você fazer Esse animal Obedecer De entrar dentro De um caminhão Imagina o trabalho Que um boi desse Não deu Pra entrar dentro Do caminhão Se ele quebrou Um ferro de arena Aí eu tô aqui Oito anos Trabalhando Sessenta dias Só batendo Inxada Cavadeira Prego Motosserra Aqui nesse curral Aí o cara vai E me traz um boi Que quebra o meu curral Entendeu Sendo que eu pedi Confiei na pessoa É a questão da confiança Eu confiei na pessoa Que ele ia trazer Boiada caseira Ele falou pra mim Não Braga Só vou levar boi De espetáculo E ele me traz uma onça Entendeu É a parte da confiança Que eu fico bravo Com a pessoa Porque eu confiei Na pessoa Tô aqui pra reclamar Não Vamos pra cima Vamos limpar Esse coxo de água Aqui pros bichão Tem que trocar Esse coxo Porque esse coxo Já tá rachado E vamos mexer Os doces meninos Pecuária não para Quem quiser Comprar a placa solar Região de Rio Preto É Monte Aprazível Toda essa região aí Tanabim Principalmente Tanabim Mirassolândia Eu tô De vendedor Da Eco Power Beleza Consegui lá uma vaga Obrigado ao pessoal Da Eco Power Franquia de Eco Power Tanabim Muito obrigado a todos E obrigado meu Deus Por poder fazer parte Desse time Time evento Que acredita no rodeio brasileiro Entendeu Então Time Gigantesco Quem quiser aí A gente vai tá Fazendo projeto aí É Casa Coisa rural Confinamento Não é só Energia não Não é só Pra energia de casa não A gente faz Projeto também Pra poder É Você ter a sua usina E viver da renda E viver da renda Do negócio Também Certo Ou pelo menos O negócio Se pagar E te dar energia Pra sua casa Tem vários projetos Vários Projetos grandes Projetos pequenos Projetos industriais Projetos De usina Qualquer tipo De tamanho Projeto aí E a gente trabalha Com a melhor tecnologia Do mercado Que é a tecnologia Da WEG Certo Que a fotocélula Dela é diferente Ela capta mais energia Num espaço menor Ou seja Você vai precisar De menos Placas Solares Pra produzir Uma Tantada De energia Que vai te sustentar Grandemente Não dá pra ficar falando Aqui no vídeo Porque é muito detalhe Marca uma visita Com nós aí Sem compromisso E a gente vai Se falando Positivo? É isso aí Menino Achei que tava Rachado aqui O coxo Mas não tá não Olha que bom Tá vazando No parafuso Tá vazando aqui Caramba Acontece Vamos pra cima Vamos fechar isso aqui Deixar Esse trem enchendo de água Pros boi Beberem água Vamos alinhar aqui Que agora A água tá limpa Ontem deu uma chuva Abençoada Graças a Deus Vocês podem ver aí O tanto de água Que tem lá fora Vamos amarrar essa Qual que é o nome? Amarrar essa porteira aqui Nesse lance de ferro Guardar o laço Do Maikin Romani Que aí os bois Fica A vontade Pra beber água Aqui A boiada Tá esperando Pra tomar água Vocês querem ver Se o boi é manso Vocês fazem isso aqui Ei boizão É manso demais Patrão É manso A carinha dele Ó Só na coceira Dos bagos Ó Bichão velho Ó É manso demais Patrão Vamos jogar a reciclagem Fora lá Que a mulher tá A moça tá recolhendo ali Porque ela vive da reciclagem Vamos jogar ali Pra facilitar pra ela Ô meu Deus do céu Vocês tão vendo Só É disso que eu falo O rodeio Ele não agrega Pra pessoa Só que traz boiada Pra quem monta Pra quem salva a vida Pra quem é peão E pra quem Traz Pra quem é organizador Não O rodeio ele É um universo Você vai precisar Do segurança Você vai precisar Do bombeiro civil Você vai precisar De uma mesária Uma pessoa que é mesária Você vai precisar Do portereiro Então tipo assim Um rodeio Que nem esse aqui ó Pra quantas pessoas Aqui em volta da gente Ele não agregou Agregou pra muita gente Moça Agregou pra Nossa Aí vem ó Depois do evento Fora as marcas Parceiras Tudo isso Depois do evento A moça tá ali Pegando reciclagem Pra ela Moço Você tá doido Agora nós vamos mostrar Pra vocês A melhor parte do evento Que é o tanto de alimento Que a gente arrecadou Pra Santa Casa Tanabia A gente vai mostrar pra vocês É esses meninos Aqui ó Laço recolhido Vamos guardar As coisas aí Aqui Que nós tá mexendo O que a gente Foi encontrando aí Que foi dos companheiros Depois os companheiros Pega com nós aí No próximo evento Aí ó Vamos que vamos pra cima Boiada tá tratada Já tá hidratada Que tem água ali agora Vamos mexer o doce Que vamos Guardar esse laço aqui Que é do Maikin Romani Os meninos Vocês tem uma ideia Da estrutura do evento Foi aqui ó Que rolou tudo Certo Esse embarcador No próximo A gente vai Desativar ele Então não vai ficar Caminhão passando No meio do povo Certo E aqui ó A porta aqui do bar Certo Que é a chácara Onde tem o O bar Junto Recanto Braga Fala aí mãe Vamos meninos Agradecer Falcão Moda Country No Rainha Dourado Luiz Aleia Aí ó Luiz Aleia Que tava com nós Todas as outras Pessoas envolvidas Certo No Rainha saiu lá De Ribeirão Preto Pra vir fazer Conteúdo com nós Fazer matéria com nós Agradecer ela aí Os meninos É o seguinte Aqui é um quartinho Da bagunça Certo Onde tem alguns Utensílios Que a gente guarda Pra fazer as coisas E aqui Tá uma cantada Boa de alimentos Aqui ó Os meninos O evento contou Com um público De mais ou menos 400 a 500 Pessoas rotativas Certo Então tinha gente Que ia embora Tinha gente chegando Tinha gente indo embora Tinha gente chegando Então Aqui Vocês podem ver aí Tanto bom de alimento De arrecadação Que a gente fez Agradecer Todo mundo Que doou Seu alimento Todo mundo Que doou Seu cesta básica Teve gente Que doou Seu cesta básica Inteira Pra vocês verem E Um evento Desse padrão Desse patamar Tá maravilhoso A gente vai Fazer outros eventos Arrecadando Alimento Pra outras entidades Da cidade Certo Só que Por primeiro Isso aqui É maravilhoso E não é fácil Arrecadar Esse tanto de alimento E agradecer Todo mundo Que teve colaboração Que doou Sua parcela Dessa Dessa maravilhosa Dessa maravilhosa Arrecadação É bom aí Isso menina Você tá doido Bom Mas é bom mesmo Olha aí Ó Não Alimento Alimento Pra alimentar Uma família Pra mais de Seis meses Você tá doido Vamos pra cima Bom demais E é tudo Não perecível Beleza Tamo junto Próximo vídeo A gente mostra Do ano Pra vocês E vamos pra cima Isso menino É só o primeiro Graças a Deus Tudo dando certo Mesmo com os contratempos Que acontece Sempre acontece A gente tá muito grato Muito obrigado A todos Que participaram Da doação Muito obrigado A todos aí Que vieram No evento Todo mundo Que se dispôs A trazer Boiada E tamo junto Vamos pra cima Até o próximo Se inscreva no canal Que aqui é vídeo Todo dia Tchau Meus meninos Fica todo mundo com Deus